Olá galera, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal estamos aí com esse, mais um vídeo né, mais um vídeo no canal, nós queremos fazer um teste aqui com vocês, a gente não sabe ainda a situação dessa lavadora contra o maré 10kg, mas a gente vai fazer um teste agora, hoje um dia muito frio aqui, muito frio mesmo, tá demais, mas a gente ainda tem que trabalhar mais um pouco, vamos ver. O funcionamento desta consumar é 10kg, colocando na tomada, acendeu tudo, acendeu mais uma vez e agora ficou piscando aqui, ficou piscando todos os leds. Bom, o que nós temos de resposta da máquina agora pessoal, é bem estranho, pode ser um pouco estranho né, pode ser que a gente dê a volta por cima já já né, mas primeiro vamos ter que ver o que está acontecendo aqui, porque ela ficou piscando desse jeito. Para mim, a princípio, quando fica piscando todos os leds, nesses casos seria, digamos, como se estivesse aberto aqui ó, porta aberta, mas não acende nada aqui ó, aqui ó, liga e desliga, não acende nada. Então vou tirar a tomada mais uma vez, e vou colocar de novo na tomada, mas de outra forma, vou apertar esses botões aqui tudo junto, vou colocar na tomada, vamos ver. Apertei todos os botões, coloquei na tomada, acendeu tudo duas vezes e continuou piscando novamente. O que pode ser, vamos ter que procurar, pode ser, que a placa interface esteja com problema, pode ser a placa interface. Vamos tirar esse parafusinho aqui atrás, rapidinho, e vamos ver se é a interface, que é possível ser né, é possível ser a interface, se for ela, qualquer coisa a gente troca. A gente já troca ela né, já sai da dúvida, a máquina poderia até estar funcionando, na verdade a gente comprou essa máquina, mas ela não está bem. Olha aqui ó, está piscando todos os leds, deixa eu ver se vocês estão tendo visão disso aí. Ah, tranquilo né, dá para ver tranquilamente lá que está, olha como que está lá, acende todos os leds ao mesmo tempo. Só pegar uma chave aqui, rapidinho. Aí vamos tirar logo aqui pessoal, nós poder, está resolvendo o que está acontecendo aqui. Vamos ver qual a chave que está certinho aqui, porque isso aqui é miudinho, esse parafusinho da Consul né. Olha ó, já achei a chave correta aqui ó. Vamos ter que colocar um pedacinho aqui, porque sozinho, ao menos não dá certo, tem que usar esse coisinha aqui ó. Esse adaptadorzinho, agora vamos fechar aqui, porque essa aparelhinha é fácil de levar um monte de chave no show. Bom, agora rapidamente a gente vai tirar aqui ó, vou soltar aqui ó, para a gente dar uma olhada né. Na verdade vamos ter que soltar aqui, vamos ter que soltar a fixa, a tampa móvel e a fixa, vamos ter que soltar as duas tampas. Porque não vai adiantar soltar uma só, porque é possível, é possível, mas não é certeza. É possível que seja, a interface também pode ser, que tenhamos a sorte, que o problema seja no interruptor da porta né. Porque as vezes, aquele interruptor da porta consegue fazer muito bem, uma máquina parar de funcionar e de repente fazer isso aqui ó, ficar piscando. A mulher que era dona dela, falou que ela funciona quando quer, mas eu não sei né, não sei de nada. Ó, tem que tirar o vidro né, tirar o vidro para poder, para a gente conseguir abrir a tampa dela aqui, levantar essa peça. Tem que tirar o vidro primeiro, então a gente tem que forçar aqui ó, e levantar o vidro. Levantou o vidro, a gente consegue o restante tá pessoal. Aqui ó, desse lado aqui, só forçar um pouquinho, levantar aqui, o vidro sai, daí do lado de cá é só puxar. Tá, um lado levanta e o outro desencaixa. Bom, agora, agora é que ela não vai funcionar, porque eu tirei o negócio que estrala aqui ó. Tá dando estralinho, mas as vezes tá enferrujado. Já vi casos que a gente tirou, ele dá uma estralinha como se tivesse boa a chavinha, mas não tá boa. Existem casos que ela tá dando aquela estralinha como se tivesse tudo bem. Mas aí você vai ver, não é verdade. Ela tá danificada né. Bom, agora eu vou usar qualquer ferramenta. Peguei aqui um alicate, rapidinho para eu tirar esses parafusinhos de chave 8 aqui atrás ó. Como eles estão fáceis, então o alicate ajuda. As vezes até que eu vou procurar uma chave, com o alicate eu já tirei. Aqui pessoal tem que trabalhar com muito cuidado, porque ainda não é piso. A gente colocou pedra né, para fazer o piso. A gente empareou o chão aqui, colocou pedra né. E aí, tem que tomar muito cuidado aqui trabalhando com a máquina. As vezes cai parafusos aí. E pode furar um pneu, porque a noite sempre tem que guardar a caminhonete aqui dentro. O espaço é pequeno. A gente arreda as máquinas. E coloca a caminhonete ali né. Para ficar durante a noite. Só que se cair parafuso aqui na terra brita, é perigoso né. Porque aí você não acha os parafusos aí. De repente entra com a caminhonete. Derreia e o pneu pode ser furado. Então, isso é melhor evitar. Tirando rapidinho aqui pessoal, para não tomar muito tempo da galera hein. Já tirei. Já levantei aqui ó. Vou demonstrar para vocês rapidão. Mas olha ali. Como se vai sempre ter esse parafusinho tão chato de tirar aí ó. Pequenininho. Enjoradinho. Então, eu vou parar o vídeo um pouquinho e já volto com vocês aí. E a gente continua. Olha aí. Para poder tirar ali. A gente tem que fazer um monte de adaptação aqui ó. Esse feramento ela é própria né. Mas é bem complicadinho. Agora sim. Vamos tirar aqui ó. Para nós enxergar. Para nós ver se é aquela chavinha interruptora ali. O interruptorzinho. Está com problema. Até que essa chavinha aqui ajuda bastante. A gente consegue fazer meio rápido. É difícil galera. Até para gravar aqui. A gente está com tosse aqui. Tem que ficar evitando tossir né. E é complicado gente. Mas tem que trabalhar. Para fazer o que? Por causa da tosse do frio. Não dá para deixar a peteca cair né. Tem que trabalhar. Ainda bem que essa ferramenta aqui contribui para a gente. Para a gente ser um pouco mais caro. Porque senão seria mais difícil da gente. Olha aí ó. Tendo a ferramenta adequada. É ligeira. Tinta. Olha para a cozinha não quer sair. Olha. Vamos ver se ele saiu ou não saiu. Ele tem problema. Gente eu quero dizer por que está piscando aquele jeito lá. Eu esperava que. Que o problema estivesse no interruptor. Agora eu vou mostrar para vocês onde está a suspeita né. Mas não posso garantir tá gente. Que seja ali porque. Pode ser a placa interface. Pode ser interface. Pode ser o módulo. Mas às vezes o interface tem algum problema. Olha. Essa pecinha que poderia ser. Aqui ó. Mas o barulho dela está com a 7S boa. Parece que a peça está boa aqui. Vamos soltar aqui. Vamos fechar curto nos dois aqui ó. Colocar um no outro aqui ó. A gente faz um jump aqui tá pessoal. Faz um jumpzinho. Coloca um no outro para ver o que vai rolar aí. Olha aí galera. A gente vai fazer um jumperzinho aqui ó. Tá. Vamos eliminar. Vamos dar um jeitinho aqui. Um jeitinho de eliminar aquela coisinha ali tá. Nós vamos eliminar a chave. Quero dizer pra vocês que eu vou fazer um jumpzinho aqui ó. Vamos fazer esse jumpzinho aqui ó. Mas a gente não tem certeza que isso vai funcionar. Tá pessoal. Só pra nós ver se fazendo esse jumpzinho aqui. Vai parar de piscar os ded lá. Eles continuam piscando. Vocês podem ver ali. Dá pra ver daqui né. Vamos ver. Se for essa chave que eu tô vendo vai parar. Olha aí galera. Até agora não parou. Tá. Continua piscando do mesmo jeito aqui ó. Então a gente já tem uma pista. Que alguma dessas placas tá queimada. Queimada, com problema. Vamos procurar aqui. Achar uma solução. Vamos tirar essa placa aqui ó. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai soltar todos esses cabos aqui. Vamos deixar o nosso jumper aí ó. Colocar. Vamos tirar esses cabos aqui ó. O que muitas vezes é... O problema pode até ser... Mal contato. Vamos tirar daqui. Qualquer coisa. A gente joga no desligo de plant. Né. Vamos tirar. Vamos tirar essa placa aqui. Bem firme né. Tirei. Parou de piscar. Tá. Tirei a placa. Agora. O que eu vou fazer é tirar da tomada. Não quero dar um problema pra máquina aqui. Soltei todos os cabos. Vou conectar de novo. Ou seja, novamente. Vamos ver. Se vai se comportar. Pode ser. Pode ser um cabo quebrado. Um cabo... Pode ser um... Mal contato. Vamos dizer assim. Uma zinabria. Pode ter criado ali. Vamos ver. Acender. Ó. Piscou tudo. E apagou. Eu gostei um pouco mais que antes. Vocês viram? Ó pessoal. Vocês viram isso que eu fiz aqui? Eu desconectei. Parou de piscar. Agora. Tirei da tomada. Agora vou conectar. Se ela fizer a mesma coisa. Por exemplo. Acender. Apagar. Acender. Apagar. E daí não ficar piscando. O problema era ali. Só talvez mal contato. Vamos ver. Acendeu. Acendeu e apagou. E ficou apagado. Então agora. Ó. Vamos apertar pra ver. Ligou. Ó. Ó aí gente. Ligou e tá roncando. Era mal contato naquele. Naquele. Cabo ali ó. Vocês viram? Viram qual era o problema gente? Vocês viram que eu tinha. Essa conexão da placa grande aqui ó. Quando for fazer isso. Tira da tomada primeiro. Daí tira dali. Depois coloca ali. E daí coloca na tomada. Porque senão. Naquela colocação ali. Que tem que dar uma ajeitadinha. Pode queimar a placa. Então agora funcionou. Então eu vou ligar aqui ó. Então a gente já viu. Era só mal contato. Vamos ver. Colocando na centrifugação. Vamos lá. Bem rápido. Rapidão aqui ó. Vamos ver se ela vai fazer barulho da bomba. Ou a bomba tá queimada. Ó. O barulho do atuador fez. O atuador fez o barulho. A bomba não. Porque a bomba com certeza não tá bem. Mas olha aqui ó. Tá fazendo pelo menos acesa aqui a luz do. Pra lavar. Então vamos colocar pra lavar aqui. Então a bomba não é problema. Porque a gente sabe que ela não tá bem. Agora vamos colocar pra lavar. Tava pedindo água. Vamos. Vamos mudar aqui ó. Vamos colocar lavar mesmo. Vamos ver se nós temos aqui uma opção de. Adiantar. Vamos colocar muito cheio. Só lavar. Vamos ver. Direto na lavagem. Aqui achei ó. Pouco suja. Direto na lavagem. O que que eu vou fazer aqui. Pra descobrir se tá lavando. Pelo menos. Vamos ver. Gente. Parece que eu encontrei aqui uma mecânica trancada. Uma mecânica travada. E como que eu vou saber. Tem um jeito. É só assoprar no pressostato. E se tiver travada a mecânica. O mecanismo aí. No mínimo vai fazer assim ó. Hum. 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 Mas não vai. Vai fazer só o barulho. Como tivesse indo né. É igual aquela música lá. Só faz que vai. Mas não vai. Fica no mesmo lugar né. Vamos ver. Eu vou tirar aqui a mangueira. Do pressostato. E vamos dar uma assoprinha aqui ó. Bom. Mas já descobrimos gente. Olha. Quantos problemas se encontra em máquinas gente. Quantos problemas. E a gente as vezes apoia um pouquinho mais. Aprenda a surrar né. Sabe que é apoiando que aprenda a surrar. Então vai lá. Agora eu vou. Tem mangueira aqui ó. Já tô organizando minha oficina aqui gente. Já posso procurar uma mangueira e encontro. Antes eu não encontrava. Tive que procurar uma mangueira e sair até por baixo da caminhonete procurando. Porque não achava né. Agora graças a Deus já tô em algumas coisinhas pendurando. Os pregos. Umas partilheirinhas. Uns andame. E assim vai. Ó. Vou assoprar aqui. Vamos ver se faz tum tum. Que daí a gente sabe que é outra coisa. Mas a gente sabe que a placa tá bem. Vamos lá. Assopra aí. Vou escutar. Eu não ouvi nenhum barulho. Cadê o barulho de lavar? Eu não escuto aí o barulho de lavar. Pode ser que ela tá sem motor pessoal. Vamos dar uma olhada. Bom. Mas a placa aqui tá bem. Pedindo água. Tudo ok. Vamos virar pra lá Samara. Vamos ver. Pode ser que esteja sem motor. Se tiver sem motor. Não faz tum tum. Tá pessoal. O tum tum lá é a placa que manda. Mas quem faz o barulho é o motor. Vou dar uma olhada se não tá sem motor. A gente vai ser sem motor. Então galera. Ela tá com o motor. Tá com o motor. Mas alguma coisinha. Não tá. Certo aí. Talvez esteja até desligado. O chicote com o motor. Mas ela tá com o motor. Mas a placa ó. Tudo certinho. Tá pessoal. A placa tudo certinho. Olha aqui. Olha aí. Tudo acendendo. Tudo apagando. Olha aí. Ficou na certificação. Agora todos. E agora vai se liga e desliga. Olha aí. Liga e desliga também. Vamos apertar de novo. Ligou. Vamos desligar. Olha aí. Ligou. Agora turbo. Sai do turbo. Dois enxague. Sai do enxague. Aqui molho. Ó gente. A placa tá ok. Beleza? Então o teste da placa ficou aprovado. Ela só não tá funcionando mais baixo. Porque tá sem o motor. Tá sem a bomba né. O motor tá lá. Mas talvez esteja até desligado. A gente volta no próximo vídeo. Porque o negócio é passo a passo. Até o próximo. Então. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Compartilha e se inscreva no canal. Falou. Tchau gente. Tchau. Tchau.